Messi ou Cristiano Ronaldo? Oh, você não pode me fazer isso! Olá, eu sou Bianca e estou aqui com a Hailey em outra conversa Fernandes. Você gostaria de começar a falar sobre sua carreira de jogadores e sua equipe de soccer. Você pode compartilhar conosco? Sim, eu comecei a jogar soccer quando eu estava, digamos, 5 anos, com meu irmão mais velho, em torno da cidade, nas ruas com os outros filhos. E depois eu fui jogar no nível acadêmico na América, porque eu sou do sul de Florida. Então, eu jogava acadêmico quando eu estava 12 anos até, digamos, 18 anos, em um clube em sul de Florida, chamado Boca United. Depois, eu recebi uma oferta de jogar na UCLA, aqui em Los Angeles, California. E eu jogava meu ano de adolescente e sábado aqui. Então, nós sabemos que você está jogando em uma posição midfield. você sempre está jogando nessa posição ou está pensando na outra posição? Sim, é uma boa pergunta. Eu sempre jogava no meio, como um número 10 natural. Essa é a posição que eu me sinto mais confortável. Eu também jogava na posição midfensiva. Então, essas são minhas duas principais. Mas, às vezes, eu gosto de jogar na esquerda e jogar na esquerda, se eu puder. Falando sobre a experiência, qual foi a experiência mais especial? Oof! A experiência mais especial? Eu tenho que dizer, quando eu jogava no nível acadêmico, e eu ganhei contra Orlando City, no último minuto, para ganhar o jogo, porque eles eram o melhor time da conferência. Então, para um clube pequeno, para ser um clube maior de MLS Academy, isso significava muito amor. Rely, para nós, a maior dificuldade de mudar de liga universitária para uma liga profissional? Um, eu diria que a principal diferença é o nível de experiência. Eu diria que quando você come into a escola, você come in como um jovem mais jovem, e quando você começa mais velho, através do processo de escola, você aprende muito mais e você ganha muito mais experiência, que pode te fazer para o próximo nível, o nível profissional. Então, eu diria que a principal diferença é o atletismo e o tamanho do corpo. Mas, com a técnica e coisas, todo mundo tem técnica no nível profissional e profissional, então, eu diria que as principais diferenças são o atletismo. Então, nós estamos passando por um período imprevisível. A pandemia é muito difícil para todos nós. O que são suas expectativas após a pandemia? Essa é uma ótima pergunta, também. Após a pandemia, eu gostaria de viajar para o país, para poder ir no trial, especialmente com o novo vídeo de highlight que eu tenho. Eu quero dizer, é muito mais fácil de sair para os clubes e de enviar o vídeo, para que eles possam ter uma olhada para mim e, talvez, me convidem para o trial. Mas, esse é o objetivo principal, eventualmente, poder ir para o trial em países como a Espanya, a Inglaterra, a Alemanha, esses tipos de áreas. É um monte de lugares ótimos. Então, recentemente, fizemos um vídeo de highlight sobre você. Então, você pode compartilhar para nós a importância de ter um vídeo de highlight? Oh, sim. É extremamente importante ter um vídeo de highlight. Especialmente na idade em que eu estou, para poder conseguir um vídeo de highlight sobre você e o que você está jogando. Isso permite os clubes saber quem você é e como você joga. Então, como antes, como eu estava dizendo, eu queria ir no trial. Então, agora eu vou dar para você duas alternativas e você precisa escolher apenas uma, ok? Apple ou Samsung? Oh, eu diria Apple, para certeza. Nike ou Adidas? Nike. Eu gosto muito melhor da Nike. Estranberry ou Pineapple? Pineapple. Eu sou de Florida. Pizza ou hambúrguer? Pizza, para certeza. Pizza, para certeza. A noite ou dia? Daytime. A praia. Messi ou Cristiano Ronaldo? Oh, você não pode me fazer isso. Eu prefiro Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ou Ronaldinho? Ronaldinho. Por qualquer um. Então, Riley, outra vez. Thank you for your attention, share with us your experience. It's a pleasure to talk with you. And if you stay until here, give your like, share with your friends and subscribe to our channel. E vamos do zero. Não Hello in our Fernandes talk Não, não era isso que eu ia falar